Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zocarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a nossa jornada astronômica. Vocês deveriam ficar preocupados, porque vocês estão num ônibus espacial cujo comandante é um professor de história. Salve-se quem puder! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre vida e consciência. Dois temas espinhosos. E aqui eu já adianto que nós daremos as respostas do autor, mas mesmo o autor admite que as respostas que ele está dando são controversas e são motivos de debates calorosos. Como vocês devem imaginar, o nascimento da vida e a natureza da consciência é um debate que escapa em muito a ciência. Esse debate escorre para áreas como filosofia, religião e por aí vai. E não poderia ser diferente. Antes de nós começarmos, aquele recado. Você pode não acreditar, mas esse daqui é o meu ganha-pão. Portanto, se você gosta das nossas aulas e se você quer que a escola de filosofia sobreviva, contribua com o canal. Na descrição desse vídeo existem várias modalidades de contribuição. Então, escolha uma e faça, porque o prosseguimento do projeto depende de você. Na aula passada, nós citamos a famosa frase de Carl Sagan que dizia Nós somos poeira das estrelas, nós. Quando ele dizia isso, algumas pessoas tomavam essa frase no sentido metafórico, achando que ele estava usando uma figura de linguagem. Mas, conforme nós explicamos na aula passada, o sentido dessa frase é literal. Porque os elementos químicos que compuseram os nossos corpos foram manufaturados no interior das estrelas. E depois, em eventos conhecidos como supernovas, foram expulsos para longe e formaram as novas estrelas, as estrelas de segunda geração do cosmos, em torno das quais nascerão os planetas. Você pode acreditar que o que aconteceu aqui na Terra é um milagre ou uma coincidência brutal. Honestamente, qualquer uma das alternativas que você escolher não irá me incomodar O fato é que as circunstâncias que propiciaram o aparecimento da vida na Terra elas são tão extraordinárias elas são tão raras que realmente se você quiser acreditar que tudo isso é um milagre e que há uma entidade por trás disso não sou eu que vou te desautorizar. Entretanto, eu devo dizer que esse não é a perspectiva do autor e que as respostas que o autor vai dar tanto ao enigma da vida como da consciência são respostas materialistas. São elas que nós vamos conhecer hoje. O planeta Terra no primeiro bilhão de anos de história ele não era esse paraíso onde nós vivemos. Tem gente que diz que a vida é um inferno. Inferno estava nessa época. O primeiro bilhão de anos da vida na Terra foi literalmente um inferno. Vulcões em fúria vulcões expelindo lava alucinadamente rochas derretidas nuvens de enxofre e cianeto na atmosfera. não é à toa que esse período é conhecido como período adeano em homenagem a um camarada que a gente já conhece já é velho amigo aqui no nosso canal o deus Hades que era o deus do submundo na Grécia. só que aqui para essa analogia funcionar os caras deram uma cristianizada no deus Hades transformaram Hades no deus do inferno. Tá bom passa vai não sei quem fez isso mas passou já passou foi nesse período que a terra passou pelo seu maior trauma mas um trauma que acabou sendo decisivo no nascimento da vida a terra colidiu com outro planeta mais ou menos do tamanho de Marte essa colisão com esse objeto esse objeto ficou conhecido como teia essa colisão foi tão traumática que ela rachou um pedaço ela rachou pedaços do planeta terra alguns desses detritos saíram voando pelo espaço outros detritos caíram de novo na terra mas uma parte desses detritos ficou num ponto numa distância da terra onde eles não foram nem atraídos para a terra nem expulsos no espaço eles ficaram presos à gravidade da terra esses detritos formaram uma nuvem e daí formaram um objeto sólido eis que nasce a lua é o choque com teia que também é a causa mais provável para o fato de que o nosso planeta tem um eixo deslocado o eixo da terra não é bonitinho assim ele é meio torto você deve saber disso e é exatamente isso que explica a existência das estações do ano na terra portanto se os gregos acreditavam o nascimento das estações àquela história do rápido de perséfone e deméter e aquele bafafá todo essa explicação que hoje nós damos aí depende de você escolher a história que é mais gostosa de ouvir se você escolher a história de deméter saiba que existe um corte no nosso canal a respeito disso aquele planeta extremamente quente povoado por vulcões em erupção lava incandescente na superfície com o passar do tempo ele foi esfriando quando a sua temperatura baixou dos 100 graus a água a água que havia no planeta passou da forma gasosa para a forma líquida foram as primeiras chuvas da história do mundo quando isso aconteceu não se tem certeza coisa entretanto esse foi um fato especial porque a água é o elemento essencial da vida a vida é química complexa vida é química super complexa e a química complexa ela só pode nascer num ambiente que por um lado ofereça segurança digamos estabilidade suficiente para que os átomos e as moléculas se combinem e se mantenham combinados mas que por outro lado não seja um ambiente muito rígido a ponto de impedir que essas moléculas se encontrem é como para dizer assim para que a vida desista a química da vida ela precisa ser capaz de dançar de fazer movimentos de fazer reações mas para dançar ela precisa de um ambiente relativamente seguro é por isso e quando a gente é criança a gente sempre alguém sempre passa aquele filminho da forma de vida nascendo na água numa poça por exemplo de água e aí o peixe sai e vira um réptil e depois o réptil vira uma andorinha porque a vida não pode ter nascido no ar no ar as coisas são muito dispersas as partículas os átomos eles estão muito longe um dos outros e muito espalhados não há suficientemente estabilidade para que eles formem moléculas complexas e a vida também não pode ter nascido em um ambiente sólido dentro de uma rocha por exemplo porque dentro de uma rocha os átomos não conseguem se encontrar para se combinar eles não conseguem dançar qual é o ambiente propício para o nascimento da vida é a forma líquida e aí você tem que excluir também elementos que cuja forma líquida estão em intervalos de temperatura que também não propiciam o nascimento da vida porque existem elementos químicos que vão passar para o estado líquido digamos a uma temperatura muito alta ou muito baixa a essas temperaturas a velocidade dos átomos pode ser tão rápida ou tão baixa que também desestimulem o nascimento da vida então o nascimento da vida compõe um fator da temperatura que nada mais é do que a agitação dos átomos e também de um elemento que esteja na sua forma líquida nesse intervalo de temperatura quem é o candidato preferencial a água existe uma outra propriedade fascinante da água que eu vou contar para vocês agora olha que coisa bonita vocês sabem que a água é H2O temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio esses átomos eles ficam montados realmente na forma de um V os dois átomos de hidrogênio numa ponta e o átomo de oxigênio na outra ponta o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio e os dois átomos de hidrogênio eles têm polaridades diferentes quer dizer que existem elementos que são atraídos pelo oxigênio mas são expulsos pelo hidrogênio e existem elementos que são atraídos pelo hidrogênio e expulsos pelo oxigênio por causa da força eletromagnética da polaridade o oxigênio ele atrai aquilo que tem carga positiva e o hidrogênio atrai aquilo que tem carga negativa o resultado disso olha que coisa bonita o resultado disso é que quando uma molécula se aproxima do H2O uma parte dela é atraída para o lado onde está o oxigênio e outra parte dela é atraída para o lado que está o hidrogênio sabe o que acontece com essa molécula essa molécula ela é rasgada ela é quebrada o hidrogênio puxa de um lado o oxigênio puxa do outro e a molécula ó é rasgada é isso que acontece por exemplo quando você pega um copo de água e joga açúcar dentro por que que o açúcar dissolve porque aquela molécula que compõe o açúcar o mesmo acontece com o sal por exemplo ela é quebrada pela água esse é o mesmo motivo pelo qual quando você está lavando a sua mão você lava com água porque você espera que a água quebre aquela substância que está na tua mão e sua mão fica e sua mão fica limpinha a água é um poderoso solvente e o que isso tem a ver com a vida tem a ver que a vida precisa as formas de vida precisam quebrar as moléculas para poder usar as partes das moléculas que lhe interessam então é por isso que para as formas de vida a água é tão importante porque é justamente a água que ela vai usar para quebrar as moléculas que estão aparecendo na frente delas dentre os elementos químicos candidatos à vida existe o cara que passou em primeiro lugar no concurso público fizeram o concurso lá quem é que é o elemento quem é que quer ocupar esse cargo aí quem é o elemento constituinte da vida o elemento principal da vida vamos dizer assim tem um cara que levanta a mão é o carbono todas as formas de vida na terra são constituídas de carbono carbono e outras coisas evidentemente mas o carbono é a base é o elemento básico das formas de vida na terra alguém poderia perguntar assim mas não podem existir formas de vida baseadas em outros elementos químicos provavelmente não sabe por quê porque o fato de ser o carbono não é aleatório isso tem a ver com as propriedades químicas do carbono por exemplo se vocês prestavam atenção nas suas aulas de química eu sei que é duro mas se vocês prestavam vocês se lembram que cada elemento químico tem uma certa quantidade de ligações que ele pode fazer com outros elementos por exemplo o hidrogênio só pode formar uma ligação e o oxigênio só pode formar duas então é por isso que a molécula da água o H2O ele é um oxigênio uma das ligações hidrogênio a outra ligação o outro hidrogênio e os hidrogênios estão ligados apenas ao oxigênio eles não estão ligados entre si bom quantas ligações pode formar o carbono quatro e daí e daí que se nós somos química complexa nós precisamos de um elemento químico que seja capaz de formar o maior número de ligações possíveis porque química complexa são grandes cadeias de moléculas proteínas e aminoácidos que são exigidas para a manutenção da vida essas cadeias precisam ser de carbono porque é o carbono que torna possível a existência de moléculas complexas o hidrogênio ele não tem muita opção de complexidade ele só pode formar uma ligação não é possível montar muitas combinações de moléculas a partir do hidrogênio mas a partir do carbono é então é por isso que é extremamente improvável existir formas de vida que não sejam baseadas no carbono porque o carbono é um dos poucos elementos químicos que forma quatro ligações então você pode fazer inúmeras combinações vamos começar a enfrentar a pergunta de um milhão de dólares o que é a vida e como ela surgiu eu vou repetir o que eu disse no começo da aula se vocês esperam de mim ou do coitado do Brian Green uma resposta certeira tirem seu cavalo da chuva não existe uma resposta certeira a respeito do nascimento da vida existe um mistério ainda a ser solucionado vamos ver entretanto até onde o Brian Green consegue nos conduzir e qual a resposta que ele sugere a primeira pergunta é você olha para um coelho e você diz o coelho está vivo está lá o coelho pulando fazendo movimentos aí você olha para uma pedra e diz isso não é um ser vivo por que qual é a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo o que significa estar vivo essa pergunta ela fica ainda mais embaçada quando você examina a fundo a matéria e você começa a estudar átomos e partículas fundamentais você está lá estudando o próton o nêutron o elétron os átomos e aí você percebe que os mesmos átomos que compõem as coisas vivas são aqueles que compõem as coisas não vivas e agora sabe quais são os elementos químicos mais presentes no cosmos hidrogênio hélio carbono oxigênio e nitrogênio sabe quais são os elementos químicos mais presentes no seu corpo hidrogênio carbono oxigênio nitrogênio e o hélio não faz mal a você você percebeu você é um ser vivo o planeta Plutão não é um ser vivo entretanto tanto você quanto o planeta Plutão são formados dos mesmos elementos os mesmos elementos que formam uma pedra formam um coelho não existem átomos para coisas vivas e átomos para coisas não vivas não existe nenhum átomo especial que seja exclusivo daquilo que é vivo no plano atômico no plano dos átomos individualmente considerados não há como se diferenciar aquilo que está vivo e aquilo que não está vivo isso não mexe com a sua cabeça Brian Green resume o enrosco ele diz assim buscar discernimento sobre a vida concentrando-se nas partículas fundamentais é como apreciar uma sinfonia de Beethoven ouvindo instrumento por instrumento nota por nota individualmente se você pegar uma sinfonia se você pegar notas notas musicais você não consegue saber se essas notas são aleatórias ou se compõem a sinfonia de Beethoven você precisa olhar para o todo você precisa olhar para as notas como um conjunto elas fazem sentido em conjunto e com os átomos pode ser parecido desculpe com a vida pode ser parecido a comparação que nós podemos fazer é com o conceito de temperatura vocês sabem que a temperatura é apenas uma interpretação do movimento dos átomos isso vocês sabiam né quando os átomos quando um conjunto de átomos se move rapidamente aquilo é quente quando os átomos se movem lentamente aquilo é frio se você olha um átomo você não consegue saber se ele é quente ou frio você precisa olhar um conjunto de átomos ver a velocidade digamos de movimento e aí você sabe a temperatura a temperatura é uma propriedade que emerge do comportamento coletivo dos átomos não do comportamento individual de cada átomo Brian Green sugere que para a vida é o mesmo a vida é um fenômeno que emerge a partir de um determinado comportamento coletivo dos átomos quando os átomos se comportam de determinada maneira em grupo nós olhamos para isso e dizemos é vida num plano um pouco mais um pouco um pouco mais familiar para nós nós diferenciamos fundamentalmente o coelho da pedra dizendo que o coelho é capaz de fazer movimentos imprevisíveis e que de certa forma são o resultado da sua vontade como se o coelho quisesse fazer coisas e a pedra não a pedra para se mover ela precisa ser movida o coelho pode se mover sozinho e se se mover sozinho se a gente for a fundo a gente vai ver que ele funciona assim o coelho tem corpo do coelho tem detectores de sinais os sinais que vem do mundo esses dados do mundo eles entram no coelho eles são processados no cérebro do coelho e a partir disso o coelho é capaz de realizar ações enviando enviando sinais elétricos através do seu corpo e essas ações objetivam em última análise a sua sobrevivência então num plano macroscópico essa é a diferença do coelho para uma pedra essa é a diferença de um ser vivo para um ser não vivo quer dizer um ser vivo ele se movimenta aparentemente a partir da sua vontade do seu desejo digamos porque ele ao mesmo tempo colhe dados quer dizer existe dentro do ser vivo um sistema de processamento de dados e depois existe um sistema de transmissão desses dados o cérebro diz para a perna do coelho corre corre que está vindo um predador aí o coelho corre e tudo isso tem a finalidade de perpetuar o coelho de evitar que ele morra e de fazer com que ele se reproduza a diferença fundamental entre o coelho e a pedra é que o coelho tem dentro dele uma velha senhora digamos assim uma bruxa dos setenta e um uma velha e idosa e respeitável senhora que deveria ser reverenciada por todos nós a nossa ancestral a mulher a mulher que é tão velha que quando entra no ônibus ela sempre vai se sentar todas as todas as coisas vivas tem dentro delas a menor unidade viva da natureza aquela que é o primeiro ser vivo a existir aquela que marca a fronteira entre a vida e a não vida senhoras e senhores lhes apresento a célula parem tudo que vocês estão fazendo levantem e aplaudam ela merece minha gente ela merece não há células em pedras mas há células em tudo o que é vivo quando nós olhamos a variedade de coisas vivas do planeta terra a gente se assombra tem coisa que anda tem coisa que rasteja tem coisa que vê no escuro tem coisa que voa tem coisa que vê pra caralho tem variedade só que se você tirar de um cavalo de um homem de um pássaro ou de uma mosca uma célula você vai observar que elas são praticamente idênticas todos os seres vivos por mais diferentes que pareçam tem dentro deles essa jovem senhora a célula não existem gente não existem vai me dizer que isso não é bonito não existem células especiais para cada um dos seres não não uma célula do cachorro uma célula do cavalo uma célula do ser humano existem minúsculas diferenças entre elas mas elas basicamente são as mesmas e por que porque todas essas células que estão dentro dos seres são descendentes da célula ancestral da primogênita da célula inicial da primeira forma de vida a primeira forma de vida que nasceu foi uma célula a mãe das mães mas qual é a diferença entre a célula e aquilo que não é vivo não é porque se ela é a fronteira entre a vida e a não vida o que que uma célula tem que algo que não é vivo não tem para começar a célula tem um troço chamado homeostase isto é a capacidade de formar uma barreira que isole ela do resto do mundo é para dizer que que foi a célula gente foi a célula que delimitou a fronteira entre o eu e o outro entre o indivíduo e o mundo foi a célula eu não sei se a célula especulava como fez os filósofos eu não sei se ela especulava sobre o eu e o outro como fazia Descartes eu sei que ela foi a primeira o primeiro eu o primeiro eu foi a nossa amiga célula foi ela que olhou para o mundo e disse olha aqui daqui para cá é você daqui para cá sou eu homeostase a homeostase foi uma vantagem evolutiva evidente porque permitiu com que a célula pudesse controlar melhor o que acontecia perto dela e portanto ela foi uma vantagem inegável em relação àquilo que não estava vivo a segunda coisa que a célula tinha e que as coisas não vivas não tinham é um manual de como viver é isso aí se você estava todo felizão aí com a tua liberdade saiba que a célula o cachorro o cavalo e você mesmo tem dentro de você um manual que te ensina a viver sem que você perceba você quer ver? você pega um grupo de átomos junta eles formam uma molécula aí você tem algumas moléculas que são importantes para a vida então elas até ganham um outro nome um nome mais especial chama-se aminoácido se você pegar esses aminoácidos como no lego e juntá-los de uma maneira especial você poderá formar coisas chamadas proteínas as proteínas elas são usadas pela célula para sobreviver só que as proteínas quando a gente fala de juntar aminoácidos e formar proteínas as menores proteínas elas tem cerca de 150 aminoácidos para cima e todos eles precisam estar precisam ser juntados de uma determinada maneira existe uma maneira correta de formar essas proteínas de encaixar esses aminoácidos essa sintonia ela é tão fina e é impossível que esses aminoácidos se colem espontaneamente da maneira correta é uma probabilidade muito pequena de acontecer de modo que se a célula dependesse disso para formar as proteínas a célula estava ferrada então como é que ela faz quando ela quer montar a proteína ela consulta o manual ela pega o manual de instrução e fala como é que eu monto isso aqui aí vem aqueles manuais que é tipo em chinês mas aí ela consulta e monta e monta as proteínas toda célula tem um manual para que ela saiba como montar as proteínas sabe qual é o nome desse manual dna dna o dna não fala só como montar as proteínas ele fala outras coisas mas tem partes dele lá que só falam isso o detalhe é que essas instruções sobre a montagem de proteínas elas são as mesmas independentemente do ser vivo que esteja sendo estudado a célula pode ser de cachorro de cavalo de um urubu não importa as instruções são as mesmas isso não é intrigante quer dizer as células olha aqui que eu escrevi né as células de uma minhoca e as células de platão montavam suas proteínas da mesma maneira com base nas mesmas instruções é isso aí eu comparei platão com uma minhoca já pode deixar o dislike aí a terceira diferença entre a célula e algo não vivo é que os seres vivos precisam de energia para sobreviver a gente sabe que a gente produz energia a partir dos alimentos mas como é que exatamente isso acontece meu as células são foda vou te explicar explicação explicação de historiador tá mas vai me acompanhando aí elas fazem assim ó tem lá os elementos químicos de alguma coisa que você comeu comeu uma banana aí vai esses elementos lá eles param na célula na porta da célula dentro da célula a célula deixa em qualquer lugar lá um estoque de oxigênio vai vendo o oxigênio ele tá sempre precisando de elétrons né partícula fundamental elétrons então quando esses elementos químicos daquilo que você comeu entram na célula o oxigênio puxa ele puxa os elétrons daquilo que tá entrando pra ele mesmo esse puxão produz energia é claro que a coisa é muito mais complexa do que eu tô né aquela coisa aquele espírito meio esculhambado que vocês estão acostumados mas é pra a gente entender né é realmente esse puxão é uma série na verdade de reações em cadeia mas é assim que produz energia e mais ainda essas reações elas são picos de energia só que o corpo humano ele não pode viver de pico de energia e daqui a pouco não tem mais energia então a célula ela tem baterias baterias biológicas pra armazenar essa energia e ir liberando a energia aos poucos e mais a célula fabrica moléculas que são capazes de transportar a energia merece ou não merece um aplauso a nossa célula hipo o que é importante o que eu queria que vocês guardassem brincadeiras à parte é o seguinte nós vimos a ancestralidade da célula nós vimos a questão do DNA que é o mesmo todos os seres vivos o DNA não é exatamente não é o mesmo claro mas o fato de que os seres vivos todos tem um DNA isso é o mesmo e a forma como todos os seres vivos produzem energia é o mesmo a forma de produção de energia em todos os seres vivos é a mesma aquele manual de instruções pra montagem de proteínas é o mesmo o fato de que todos os seres vivos tem células e essas células são muito parecidas o que é fundamental nessa explicação é o seguinte todos esses traços comuns dos seres vivos eles apontam para a unidade da vida eles apontam para o fato de que nós seres humanos fazemos fazemos parte dessa grande família de seres vivos não existe uma diferença qualitativa entre nós um cavalo um boi um coelho nós somos parte de uma mesma família nós somos parte de uma irmandade de uma fraternidade nós somos descendentes e a nossa primeira mãe é a célula então veja que interessante não é a gente olha para os outros seres e a gente acha eles muito diferentes de nós só que quando a gente avalia por exemplo o DNA daquele que é o ser mais próximo do ser humano o chimpanzé nós compartilhamos 99% do nosso DNA com o chimpanzé nós somos 99% um chimpanzé isso não é intrigante ou seja aquilo que nos diferencia de um chimpanzé é 1% no DNA isso é muito intrigante isso é muito instigador entendam entendam você olha para um chimpanzé um chimpanzé não consegue nem fazer sinal de não consegue nem fazer sinal com a mão direito é o máximo que ele consegue aí você olha para um ser humano está a gente fazendo poesia fazendo matemática construindo telescópio construindo arranha-céu viajando para a lua se olha para um chimpanzé ele está lá babando aí se olha para um ser humano que está especulando a natureza do cosmos e você pensa que esses dois seres que parecem tão diferentes na verdade são 99% idênticos isso não é fascinante então com base nisso você podia especular um monte de coisa podia pensar por exemplo o seguinte será que não existe uma diferença quer dizer como explicar essa diferença entre tão brutal entre um homem e um chimpanzé bom será que não existe algum fator digamos imaterial que não está sendo considerado pela ciência nessa análise que a análise da questão do DNA é puramente científica se eu olho o DNA de um chimpanzé olha de um ser humano compara e vê que as fotos são praticamente idênticas mas na prática não é isso que a gente vê será que não existe portanto alguma qualidade imaterial sei lá uma alma por exemplo quer dizer nós temos alma o chimpanzé não tem por isso nós somos capazes de muito mais será que não existe algo do tipo e que a gente não está vendo está escapando as explicações da ciência essa é uma primeira especulação ou você poderia dizer o seguinte nós fazemos matemática poesia filosofia astronomia nós olhamos para o big bang e o caramba quatro nós achamos tudo isso muito especial isso tudo está nesse 1% porque o chimpanzé não faz nada disso nós achamos tudo isso muito especial mas será que é será que a distância entre construir o telescópio James Webb e fazer sinais com as mãos será que essa distância é realmente muito grande será que não é uma questão puramente de vaidade nossa achar que aquilo que nós estamos fazendo é muito importante e não é eu deixo essas perguntas a consideração dos ouvintes vamos falar um pouco mais sobre o DNA o DNA representação nele ele parece uma escada quando uma célula precisa ou quer se reproduzir a reprodução de uma célula é duplicação ela se duplica se divide em duas o que acontece com o DNA essa escada que é o DNA ela começa antes da célula se dividir é a escada do DNA que se divide depois que ela se divide com base na digamos na imagem que ela está vendo no espelho digamos assim ela forma uma cópia dela mesma e depois de formada essa cópia se junta com a outra metade que formou também a outra cópia se junta e agora você tem dois DNAs quando a célula termina isso aí ela já é capaz de se dividir então aí basta que ela divida o seu material e aí cada uma das duas novas células tem o seu próprio DNA vocês precisam saber que esse processo de cópia ele não é totalmente perfeito quando a célula quando o DNA está fazendo a sua metade há imperfeições ele não consegue fazer exatamente a sua própria imagem até porque há também a influência de fatores externos então essas novas células elas não são cópias exatas da célula mãe elas apresentam modificações essas modificações elas podem tornar a célula mais ou menos apta para sobreviver no ambiente onde ela está se ela se tornar mais apta a chance de sobrevivência dela é maior e portanto ela terá mais chance de no futuro se dividir e formar novas células e portanto transmitir a sua identidade geração seguinte ao passo que se a célula se a modificação piorar a célula a chance dela não sobreviver é maior essa célula morrerá e morrerá sem deixar filhos inclusive porque você precisa considerar que essa sobrevivência ocorre num ambiente de competição entre as células o alimento das células não é infinito as células assim como os seres vivos aqui eles competem por alimento então numa circunstância competitiva aqueles que são mais aptos vão comer mais e portanto terão mais chance de sobreviver e portanto terão mais chance de transmitir a sua genética para o futuro a natureza é assim gente a natureza ela é insensível os fortes comem e sobrevivem enquanto os fracos morrem de fome e não deixam filhos existe na natureza essa tendência de tornar os seres mais aptos ao seu ambiente não porque existe um plano não porque existe um plano não porque alguém virou para a célula e disse assim olha faça isso que você vai se dar bem não é um processo de tentativa e erro cada célula vai se modificando de maneira que as tornem mais ou menos aptas as aptas sobrevivem e transmitem seus genes as não aptas não sobrevivem portanto você tem uma peneira uma peneira genética esse processo que eu estou descrevendo ele é conhecido como seleção natural no caso das células no caso das células essas modificações elas são muito pequenas então você não vai ver modificações importantes num intervalo entre duas ou três gerações não isso ocorre em milhões de anos são minúsculas modificações que vão se somando e aí o efeito cumulativo vai dando origem a seres mais adaptados e também é preciso dizer que a adaptação sempre tem a ver com um ambiente específico por exemplo esse ambiente ele pode ter uma temperatura diferente ele pode ter tipos e quantidades de alimentos diferentes e para cada uma dessas circunstâncias exposição solar diferente para cada uma dessas circunstâncias existe uma adaptação ótima e os seres que tiverem a sorte de nascerem com modificações próprias para aquele ambiente vão sobreviver e vão transmitir os seus genes esse processo que eu estou descrevendo na célula ele acontece com todos os seres vivos se você tem por exemplo um urso que nasce com aquela pele com aqueles pelos etc e ele nasce no alasca beleza ele nasceu com essa modificação de uma pele grossa etc e nasceu no alasca ótimo ele vai sobreviver e vai ter filhos esse mesmo urso nascer com essa pele grossa no saara errou para ele adaptação sempre dentro do ambiente específico onde cada criatura ao longo das gerações está vivendo não sei se vocês perceberam a seleção natural é a maneira como se explica a diferenciação dos seres por que que existem seres diferentes por que que existe cachorro cavalo célula por que porque ao longo da vida na terra as modificações foram bifurcando os seres vivos de acordo com os ambientes onde eles melhor se adaptavam num processo aleatório num processo que não obedecia a nenhum plano não é que existia uma digamos um um manual dizendo olha o peixe vai ter nadadeira o né que é aquela história do prometeu que eu contei do prometeu né ó você aí você vai ser forte você vai ter um pescoço enorme a girafa né não é isso é que por exemplo na savana africana tinha aquelas árvores enormes as girafas que cresceram com pescoços pequenos elas não conseguiam pegar a folha e portanto morriam e é por isso que você vai na África e a maioria das girafas que você vê tem pescoço grande então nesse processo de modificações houve uma etapa que foi crucial para os seres que foi a introdução de uma novidade aí ó a reprodução sexual a reprodução sexual do ponto de vista biológico ela é uma maravilha pensa comigo ó antes você tinha a célula se dividia essa divisão ela incluía modificações mas pelo fato de ser uma divisão quer dizer de ser dois DNAs que formam cópias deles mesmos o espaço para modificações era muito pequeno afinal de contas você está fazendo uma cópia quando os seres entenderam digamos assim que eles podiam se reproduzir sexualmente o novo ser que nasceu é o filho ele não é o DNA dele não é o resultado de uma cópia pura e simples do ser que já existia antes não o DNA dele é a união entre o DNA do pai e o DNA da mãe então esse ser esse filho ele é um terceiro ser né a reprodução sexual ela aumentou em muito a variedade das modificações possíveis para o bem ou para o mal o ser podia se modificado de uma maneira que ferrava ele mas esse daí não ia sobreviver e você me pergunta mas e daí e daí que quando os seres adquiriram a capacidade de se modificar com maior diversidade eles se tornaram mais resistentes a variações naturais e até mesmo a doenças então imagine vamos brincar um pouco aqui imagina o seguinte né imagine que ao invés da gente nascer a gente fosse duplicado eu não nasci do meu pai e da mãe eu fui duplicado se houver então tá aí a nossa cidade aqui todo mundo sendo duplicado se houver alguma mudança natural mais drástica nenhum de nós vai estar adaptado a essa nossa circunstância vai todo mundo morrer agora no caso dos seres que nascem se houver alguma mudança drástica algumas dessas modificações de algum desses seres pode se mostrar aptas a sobreviver naquele local então a reprodução sexual ela aumentou a gama de situações que o ser vivo de situações eu diria assim de flutuações que o ser vivo é capaz de resistir né Deus abençoe a reprodução sexual agora prestem atenção porque agora nós chegamos no coração do problema o que acontece se a gente aplicar o modelo da seleção natural as coisas que não são vivas vejam existem algumas moléculas não vivas que podem se replicar nós sabemos que qualquer replicação implica modificações e que essas modificações podem tornar essas moléculas não vivas mais ou menos aptas a sobrevivência pode ser aqui vem o pulo do gato pode ser que uma das modificações adquiridas por uma molécula não viva seja torná-la viva é isso aí pode ser que uma das moléculas não vivas tenha se dividido e a sua filha tenha nascido com uma novidade a vida é pode ter sido uma das aleatórias modificações que assim que ocorreu conferiu uma vantagem adaptativa tremenda afinal de contas ser vivo facilita um pouco o jogo da sobrevivência ou não é quer dizer aquela molécula não viva ela ia se reproduzindo até que um belo dia uma delas nasceu com uma barreira em torno dela a primeira célula e aí aquilo que era uma molécula não viva que poderia ser inclusive o próprio DNA aquilo que era uma molécula não viva de repente o seu filho nasceu com uma barreira ou seja o seu filho nasceu uma célula e aquilo que parece ser um enorme mistério do surgimento da vida pode ser simplesmente mais um pulo evolutivo em direção a uma melhor adaptação porque a partir do momento que você nasce vivo você ganha uma inquestionável vantagem em relação às outras moléculas que ainda não estão vivas então a chance de você sobreviver é maior se isso estiver correto se isso estiver correto a vida não é apenas possível a vida é inevitável num ambiente como o nosso porque sendo a vida uma capacidade adaptativa maior em relação àquilo que não está vivo e considerando a tendência num ambiente estável de que as coisas se aperfeiçoem basta que você tenha condições propícias e que você espere o tempo suficiente e nascerão formas vivas em algum momento a matéria não viva vai pular essa casa e essa casa que nós achamos que é muito alta muito grande muito distante da coisa não viva ela na verdade é apenas um pequeno salto evolutivo a mais se alguém que está me ouvindo tiver interesse nessa matéria eu recomendo que estudem qualquer coisa que tenha a ver com darwinismo molecular que é exatamente disso que nós estamos falando essa é a resposta que o Brian Green tem para o nascimento da vida mas para fazer justiça com ele ele deixa muito claro que essa é apenas uma hipótese e que existe todo um terreno nublado a respeito desse assunto não é uma resposta definitiva ele deixa isso muito claro vamos então tratar da questão da consciência que é outro pepino outro abacaxi como a gente sabe o ser humano é um animal prazer no nosso dia a dia a gente sente que somos muito diferentes dos outros animais qual é a diferença o ser humano não é o ser mais rápido na natureza ele não é o ser mais forte ele não é o ser que enxerga mais longe ele não é o ser que enxerga no escuro ele não tem veneno alguns tem mas é uma metáfora fisicamente ele não tem veneno o que diferencia o ser humano dos outros animais é o poder da mente humana é a nossa inteligência é a nossa capacidade imaginativa é a nossa engenhosidade é o Ulisses de mil ardiz ninguém fala de um cachorro de mil ardiz fala do ser humano de mil ardiz nós somos engenhosos nós vencemos a batalha contra os outros animais a ponto de trancá-los em zoológicos por causa do nosso cérebro da nossa capacidade mental só que esse poder todo ele tem uma grave contraindicação ele tem um efeito colateral nós somos a nossa mente ela é tão poderosa que ela é capaz inclusive de contemplar a nossa mortalidade o homem é o único animal que sabe que vai bater as botas que sabe que vai vestir o cachorro como é vestir o paletó de madeira o homem é o único animal que sabe que vai morrer Descartes dizia penso logo existo a continuação da frase seria existo logo morrerei e a morte não é apenas a morte individual nós estamos entendendo e na próxima aula definitivamente vamos entender que a morte é a morte de toda espécie humana se os idiotas não nos matarem com suas bombas atômicas nos próximos anos ainda assim a humanidade vai morrer no momento em que o universo julgar que nós não merecemos mais viver nele por maior que seja a nossa engenhosidade nossa capacidade de ir nos livrando de alguns inconvenientes haverá um momento em que não não poderemos fazer nada para evitar a morte da espécie o Brian Green ele tem uma imagem que é incrível ele diz assim isso é como um verme que fica dentro da sua cabeça corroendo você para lidar com isso a gente se vira como pode nós erigimos os nossos castelos de cartas e cada um vai se virando como dá muitos de nós simplesmente se entregam ao prazer fazer coisas fazer coisas mover o corpo se manter entretido vamos correr vamos caminhar vamos fazer exercício deixa a tv ligada põe aí o fone de ouvido faça coisas se mantenha como é que é mantenha sua cabeça ocupada para ver se você esquece que você vai morrer todas as diversões humanas tem essa pulga atrás da orelha nós estamos aqui tomando uma cerveja assistindo um jogo de futebol em algum momento você vai morrer mas pelo menos enquanto o jogo estiver rolando eu me esqueci disso alguns são mais sofisticados ao invés de esquecer eles tratam de anular a morte e aí todo nosso poder vai serve a isso nós somos muito imaginativos muito capazes quando se trata de criar cenários onde nós não morreremos considere o nosso fascínio por tudo aquilo que é atemporal imutável imutável perene considere todos os sistemas religiosos da humanidade alguns alguns já disseram não é Deus que nos criou nós criamos os deuses para que recebamos deles a vida eterna considere considere a infinidade de filosofias cujo único resultado é propor mundos eternos mundos imateriais o mundo das ideias o paraíso algo que perpetue algo perene considere a título apenas de provocação não precisa ficar muito bravo comigo mas considere o esforço que os pais fazem para educar os filhos única e exclusivamente para que sejam lembrados por eles e quando não o são a frustração desses mesmos pais contra esses ingratos considere aqueles que se sacrificam pela pátria ou aqueles que dizem que são ateus mas que se sacrificam pela causa todos os esforços de uma mente desesperada nos últimos séculos muitas dessas imortalidades foram colocadas contra as cordas mas ainda há um castelo quase inexpugnável onde alguns estão depositando todas as fichas do seu desespero esse castelo esse último reino da pretensão de eternidade é a consciência quantos não foram os pensadores que depositaram na consciência a sua esperança de mortalidade dizendo que ela é algo sagrado em nós da parte dos cientistas a gente até poderia dizer que eles se intimidaram com o problema porque em geral os cientistas se desviam disso mas não o nosso Brian Green ele não ele não vai fazer isso com a gente e eu eu não tenho nada a ver com isso essa atitude do cientista ela é compreensível porque a consciência impõe um beco sem saída na perspectiva materialista ou pelo menos aquilo que se pensa ser um beco sem saída a gente vai ver que o Brian Green ele tenta sair do beco e e o problema o problema é esse vamos imaginar um neurocirurgião materialista o melhor neurocirurgião do mundo o cara que mais entende de cérebro do mundo o ele vai lá e abre a cabeça de alguém então ele está lá vendo o cérebro está vendo lá as partículas o neurônio está vendo os átomos está vendo tudo o que é material no cérebro certo para completar a gente pega uma ressonância magnética faz no sujeito e além do que a gente está vendo a gente percebe os sinais elétricos e tudo mais que um cérebro performa o problema é que o cientista materialista ele não pode ignorar porque ele mesmo sente isso e todo ser humano tem percepções tem sentimentos tem desejos tem pensamentos e por mais que ele olhe o cérebro e faça ressonâncias magnéticas e tudo mais ele não consegue ver esses pensamentos nem essas percepções vamos voltar ao nível atômico para o cientista materialista o cérebro é formado por uma rede complexa de partículas e átomos ali interagindo de uma maneira muito especial correto quando você estuda um átomo é impossível saber se aquele átomo é parte ou não de um cérebro não existe nada no átomo que diferencie uma partícula de algo que pense de uma partícula que compõe qualquer outra coisa quando nós olhamos para uma partícula não há nela nenhuma qualidade que indique o pensamento e a percepção não só isso nós também não vemos emoções um elétron não sente medo um elétron não tem angústias um elétron não enxerga cores um elétron não pensa em Deus um elétron não tem ideias o mesmo elétron o mesmo próton o mesmo hidrogênio a mesma matéria que compõe o cérebro compõe as outras coisas do mundo só que isso parece um paradoxo por quê? porque é através do cérebro tirar o cientista materialista que eu tenho todas essas percepções e sensações e tudo que faz parte da minha consciência mas então onde estão elas? por que que eu abro o cérebro e faço ressonância e não vejo nada disso? não sei se vocês me entendem se você pegar um cara abrir o cérebro dele manter ele consciente abrir o cérebro dele olhar para o cérebro dele o dia inteiro fazer ressonância fazer exame fazer o caramba quatro você não vai conseguir saber o que ele está pensando você vai ver por exemplo o impulso elétrico vindo daqui para cá dali para cá formando um determinado padrão no cérebro mas você não vai saber se ele está pensando sobre o time de futebol dele sobre a mulher dele você não vai saber você não vê os pensamentos materialmente e no plano atômico nada nos átomos indica o pensamento não existem não existem partículas do pensamento não existem átomos do pensamento as partículas elas são todas elas irracionais elas não pensam elas não têm sensações então a pergunta é como é possível que um conjunto de coisas que não pensam produz um pensamento e por que que eu não consigo ver essas coisas esse é o dilema do cientista materialista para resumir a história existe uma distância entre as propriedades físicas que todos nós somos capazes de ver no cérebro as propriedades físicas e todo o mundo interior que todos os seres humanos experimentam você pode conhecer o quanto você quiser essas propriedades físicas você não é capaz de conhecer a consciência de alguém isso parece um dilema isso parece indicar o que que a consciência é algo diferente e que vai além das propriedades físicas é ou não é não é pra brincar com aquilo que Descartes dizia ele dizia assim a mesa é formada por átomos fisicamente conhecidos mas e a ideia de mesa é formada por qual átomo o cientista materialista vai responder é formada pelos mesmos átomos que formam a mesa os mesmos átomos os mesmos tipos de átomos formam a ideia de mesa porque a ideia de mesa é simplesmente um impulso elétrico que está na tua cabeça essa explicação que o cientista materialista vai dizer o problema é que quando eu abro a cabeça do cara eu não vejo a ideia de mesa eu vejo um impulso elétrico eu não vejo a ideia de mesa então como explicar recorrendo unicamente a perspectiva materialista como explicar como saltar do comportamento de um grupo de partículas no cérebro para as experiências conscientes esse é o buraco esse é o buraco onde a gente está atolado então vamos começar a sair desse atoleiro aí vamos começar a sair mas como todo atoleiro a gente vai ter que sair devagarzinho e a gente vai começar a sair dizendo assim na década de 80 houve dois cientistas Peter Halligan e John Marshall eles realizaram um interessante estudo eles pegaram uma mulher que tinha lesão cerebral ela não reconhecia o lado esquerdo de nenhuma imagem eles mostraram para essa mulher imagens de casas pegando fogo do lado esquerdo só que ela não via o fogo o cérebro dela completava o lado esquerdo espelhando o direito espelhando o direito só que quando eles perguntavam para ela em que lado ela preferia viver ela sempre respondia do lado direito ou seja do lado que não estava pegando fogo mesmo que ela conscientemente não visse o fogo qual que é a conclusão a conclusão é que a imagem do fogo o perigo do fogo tinha entrado nela de alguma outra maneira não pela consciência alguns psicólogos também observaram se você exibir uma imagem por exemplo na televisão por menos de 40 milissegundos essa imagem não vai ser percebida conscientemente eu não sei se vocês se lembram mas eu não sei se estão fazendo isso ainda mas o SBT ele costumava fazer algo parecido com o negócio da Jequiti lá você estava assistindo um programa e do nada piscava uma imagem de propaganda da Jequiti embora você não tivesse nem tempo de entender exatamente o que você viu aquilo ficava no seu subconsciente tanto assim que eu estou falando disso na aula ou seja um dado ele influencia o indivíduo no plano do inconsciente essas conclusões esses estudos eles mostram algo que já foi dito há muito tempo por muitos que é existe algo além da consciência nós chamamos de inconsciente eu diria eu falaria a respeito de um cara chamado Freud que calcou seus estudos na premissa de que o consciente deveria ser estudado a partir do inconsciente ou eu poderia simplesmente falar de um outro chamado Santo Agostinho que há mil e seiscentos anos atrás disse isso aqui abre aspas a mente não é grande o suficiente para conter a si mesma mas onde pode estar essa parte da mente que não está contida nela mesma do que você acha que ele está falando o consciente ele está boiando num oceano de inconsciência existe um enorme substrato inconsciente o cérebro recebe uma quantidade absurda de dados dos sentidos e quase nada disso vai para nossa consciência a maioria disso permanece inconsciente nós somos afetados nós recebemos todos esses afetos mas eles não se tornam conscientes a seguir eu queria fazer uma outra brincadeira imagine que você queira comprar um carro aí você vai na loja você está com bala na agulha e você quer comprar o melhor carro lá e aí o vendedor ele te mostra uma ferrari vermelha então você fica fascinado pela corda do carro pelo vermelho do ponto de vista da física o que que é o vermelho quando você enxerga coisas você não vê vermelho você vê ondas de luz ver é simplesmente captar uma onda de luz como eu expliquei na aula passada significa ver essa caneca significa que tem uma onda de luz que bate aqui e vai para o meu olho é isso ele entra pela minha retina ele vai até meu cérebro e o meu cérebro processa esse dado sensorial no caso do carro ele processa vermelho o que que é esse vermelho esse vermelho nada mais é do que a tradução que o meu cérebro deu a uma determinada frequência da onda de luz como qualquer onda como uma onda no mar a onda de luz tem uma frequência frequência é o que é a oscilação dela por minuto é a frequência se a onda de luz que vem no teu olho tem uma determinada frequência é vermelho se ela tem uma outra frequência é azul se ela tem uma outra frequência é amarelo e por aí vai as cores nada mais são do que a apresentação que o seu cérebro montou na sua consciência para o dado sensorial que ele recebeu o detalhe aqui é que se você pudesse analisar cada onda de luz que você está enxergando você veria que todas elas são muito mais complexas do que aquilo que você está enxergando vamos lá você olha e você pode ver por exemplo duas cores vermelho e laranja e de repente você pode ver uma ou outra cor aí que fica no intervalo o vermelho é uma frequência e o laranja é uma outra frequência muito próxima do vermelho certo o teu cérebro te oferece basicamente essas duas cores só que a variedade a diversidade das frequências entre o vermelho e o laranja ela é muito maior mas muito maior do que duas cores se você preferir existem centenas de outras cores entre o vermelho e o amarelo que o seu cérebro não é capaz de te fazer ver mas elas existem são as variações de frequência entre o vermelho e o amarelo existem frequências intermediárias não sei se me entende essas aí não tem uma cor correspondente então você não vê você só vê vermelho ou amarelo o teu cérebro ele omite de propósito toda essa variedade ele de propósito te apresenta uma imagem simplificada do mundo ele faz isso de propósito o teu cérebro ele quando ele te apresenta uma imagem ele não está te apresentando um mundo tal como ele é um mundo tal como os dados sensoriais estão impactando você ele está apresentando uma versão simplificada você vai dizer pro senhor o meu cérebro ele mente pra mim mais ou menos não é bem mentira ele está te apresentando uma imagem resumida ele está programado pra isso apresentar uma imagem resumida do mundo você não percebe o mundo você percebe uma representação mental simplificada enxugada do mundo e o que vale pra cor vale pra cheiro vale pra tato vale pra todos os sentidos e todas as experiências conscientes que você tem por que que ele faz isso pra que você sobreviva entenda a prioridade do seu cérebro não é que você saiba a verdade a prioridade dele é que você sobreviva porque ele assim como todo o resto do seu corpo ele evoluiu sob a pressão evolutiva de te fazer sobreviver porque se não tivesse feito isso você não estava aqui pra você sobreviver você não precisa saber da verdade e por que porque se você fosse imagine que você nascesse com uma modificação você é o cara que é capaz de enxergar de fato todas as cores que existem todas as variedades de frequência de luz você é capaz realmente de enxergar vamos imaginar isso se esse fosse o caso você ficaria tão extasiado tão paralisado com a quantidade de informações que você está recebendo que você simplesmente seria incapaz de agir e portanto de sobreviver olha só que loucura ou seja essa capacidade que você tem de trazer a consciência uma imagem simplificada do mundo ela é uma qualidade positiva adaptativa ela te permite sobreviver porque numa situação os nossos antepassados viveram em situações em que era matar ou morrer então estava o cara andando lá na savana africana e tinha um leão perto dele nesse tipo de situação ele aquele ser humano ele tinha que ser capaz de tomar uma decisão rápida e se ele tivesse muito extasiado com todos os dados sensoriais que estavam alcançando ele ele ia ser comido e de fato se algum ser humano assim nasceu ele foi comido então aqueles que sobreviveram foram os melhores os mais capazes de simplificar os dados sensoriais do mundo você e eu somos herdeiros dessa gente então entenda entenda em termos evolutivos uma representação rápida do mundo ela é mais útil do que uma representação fisicamente correta quer dizer quais são os cérebros mais aptos à sobrevivência não é aqueles que percebem fisicamente as coisas como elas são são aqueles que são capazes de perceber o mínimo necessário para tomar uma decisão e se livrar de um predador por exemplo somos nós são esses os que sobreviveram e nós somos os herdeiros deles então o Brian Green ele num podcast com o Joe Rogan ele diz uma coisa muito gostosa sobre isso ele diz assim aqueles de nós que nas savanas africanas pararam para pensar sobre física quântica foram comidos pelo leão e portanto não estão aqui para quer dizer a pergunta é por que a física quântica não é intuitiva para o homem resposta porque nunca nós estivemos sob pressão evolutiva para aprender física quântica não era necessário a gente não precisa saber física quântica para fugir do leão a gente precisa de uma representação rápida aqueles que especulavam na savana africana morriam então o nosso cérebro opera essas representações do mundo certo? ele faz isso em relação às coisas como por exemplo em relação a Ferrari ele também faz isso em relação às pessoas isso daqui é foda imagina que você encontra alguém aquele alguém que está na tua frente é uma quantidade de informações de dados sensoriais brutal imagine se diante daquela pessoa você ficasse ali horas e horas processando essa quantidade toda de informações você não ia conseguir nada com ninguém porra quer dizer se aquela pessoa por exemplo fosse um bandido ela já tinha te roubado e você ainda estava processando as informações se aquela pessoa fosse uma mulher ou um homem que tivesse interesse em você ele já tinha caído fora para ver tentar encontrar um parceiro que não precisasse de tanto tempo para processar as informações nas situações reais de vida a gente encontra alguém e a gente precisa decidir rapidamente qual é daquela pessoa se é inimigo se é amigo se vai te ajudar se não vai se vai te trair então nós projetamos sobre as pessoas uma representação e que representação é essa a da mente eu olho para uma pessoa na rua eu intuo que essa pessoa tenha uma mente eu não sei se ela tem você olha para alguém na rua não há nenhuma maneira de provar que aquela pessoa tem uma mente como você é só intuição é só intuição você olha e você imediatamente intui está ali um cara que pensa que deseja que sofre que chora você intui e obviamente essa capacidade de intuir mentes em outros seres humanos é também uma qualidade adaptativa positiva porque o cara que é capaz de fazer isso ele é capaz de se relacionar melhor com as pessoas então ele é capaz de cooperar mais de participar de grupos e portanto ele vai ter vantagens na sobrevivência o cara que realmente acha que só existe ele no mundo e que as outras pessoas são todas bonecos sem mente esse cara não faz nada da vida esse cara não sai do lugar essa nossa capacidade de projetar mentes fora de nós ela é tão poderosa e ela é capaz de projetar mentes humanas até mesmo naquilo que não é humano por que você acha que os gregos olhavam para uma tempestade e diziam é Zeus por que você acha que os gregos humanizaram os seus deuses não foram só os gregos todas as culturas humanizaram os seus deuses é aquela brincadeira se os ursos tivessem deuses os ursos teriam os deuses os deuses seriam ursos os deuses seriam forma de urso se os peixes tivessem deuses seria um peixe divino entendeu o cara olha para o vulcão e fala é Hefesto é essa capacidade de projetar uma mente até mesmo numa manifestação da natureza e você pensa que são os gregos só que fazem isso e o que você não faz com o seu cachorro você não faz isso com o seu cachorro você não olha para o seu cachorro o seu cachorro está lá com uma cara qualquer você olha para ele e fala nossa olha ele está com pena de você você não faz isso também a gente não olha uma nuvem no céu e vê um rosto a gente não olha uma formação de uma montanha em Marte e acha que é um rosto de um alienígena que não tem gente que faz isso e aí vem você cair da cadeira essa mesma capacidade de criar representações você projeta sobre as coisas você projeta sobre os seres humanos e você projeta sobre você mesmo quando você olha para você mesmo a sua mente também opera uma simplificação do que ela está vendo ela também opera assim como assim como quando você olha para uma Ferrari você vê a cor da Ferrari e aquilo que você chama de vermelho na verdade é uma multidão de dados sensoriais e a tua teu cérebro para você não ficar louco ele fala é vermelho engole isso aí da mesma maneira quando você olha para si quando você olha para si você também opera sobre você mesmo uma simplificação nela você tira os detalhes tira aquela multidão de frequências você tira os detalhes sabe como chamam os detalhes o inconsciente você tira isso e você fica só com a simplificação qual é o nome dessa simplificação qual é o nome que a gente dá para ela consciência é isso aí portanto senhores a distância que alguns acham que existe entre os dados dos entre as propriedades materiais do cérebro e as experiências conscientes essa distância esse vácuo ele de fato não existe esse vácuo é simplesmente o resultado da maneira como o seu cérebro evoluiu que o seu cérebro evoluiu te acostumando a simplificar os dados sensoriais então você olha para si mesmo e acha que a sua consciência está flutuando e não há nenhuma amarra entre ela e o corpo você acha que ela é algo separado do corpo você acha que os pensamentos e as sensações vem do nada falso tudo isso é corpo só que você é simplesmente incapaz por uma questão evolutiva você é incapaz de enxergar o caminho inteiro entre os dados sensoriais e as ideias que você tem só isso ah mas nunca nunca houve ninguém que fosse capaz de fazer isso bom pode ter havido e não durou uma geração não durou uma geração porque esse daí não conseguiu sobreviver ele foi comido pelo leão conclusão da aula você não suporta a verdade durma bem e assim nós terminamos a aula é isso aí se você gostou a gente terminou com esse clima meio pessimista mas se você gostou da aula é aquilo contribua com o canal o canal precisa da sua ajuda mas é isso muito obrigado pela audiência de vocês deixa aí o like e a gente se vê na próxima e última aula sobre astronomia você ficou triste com a aula de hoje você não sabe o que te espera até sexta-feira que vem até mais e ela depois ela ela